Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 9 de janeiro. Especialistas alertam para a importância do uso do protetor solar durante o verão, mesmo nos dias nublados. Na temporada de férias, Detran intensifica a fiscalização para coibir o uso de álcool na direção. Um alerta! Florzinha amarela que enfeita campos gaúchos é a maior responsável pela morte de bovinos no estado. E os novos totens com vídeo monitoramento 24 horas, que ajudam na segurança das áreas centrais de Porto Alegre. O Redação TVE de hoje começa falando de um cuidado super importante, ainda mais nesta época do ano. Em qualquer dia, mesmo nos nublados, antes de sair para a rua e principalmente antes de ir para a beira da praia, é fundamental lembrar o uso do protetor solar. Caroline e a família foram ao centro fazer compras. Antes de sair, todo mundo passou o protetor solar. Principalmente no rosto, né? Todos os dias. A gente já foi no dermatologista, então a gente já sabe o que usar. Normalmente é fator 50 e toque seco porque a pele é oleosa. A Inês também traz o hábito de casa e até dá uma dica. Minha mãe era uma pessoa vaidosa, então eu cresci vendo a se cuidar e eu cuidei junto. É por aí, né? Filtro todo dia? Todo dia. A preferência é que seja, olha só, está dando receita, que seja a base de água para não deixar a pele entupida, para não deixar a pele cheia de oleosidade, toda ruim. Nem toda ruim nem exposta a problemas mais graves. Nos últimos anos, diferentes campanhas ressaltam o perigo do excesso de sol e o câncer de pele. Mas muita gente não dá a atenção devida. Não uso e nem gosto. Cola, né? Com o calor. Não fica preocupado de repente queimar ele alguma coisa assim e ele passa? Ah, nele eu passo de vez em quando. Não vou dizer que passa na hora porque eu vou estar mentindo, mas de vez em quando. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, apenas 23% da população brasileira usa o filtro solar de maneira correta. O erro mais comum é passar o filtro quando já se está exposto ao sol. A recomendação é passar pelo menos meia hora antes e, no mínimo, um fator 30. E mais, quem gosta de pegar uma cor vai se decepcionar. O ideal é o fator 50. Quando tu aumenta o fator de proteção UVB, tu também aumenta o PPD, que é o fator de proteção contra a radiação UVA, que está presente durante todo o tempo quando tem sol. E essa radiação vai ter mais envelhecimento precoce da pele, surgimento de manchas, mas também está envolvida com câncer de pele. Então, aumentando o FPS, tu também aumenta o fator de proteção, o PPD, que muitas vezes não está no rótulo do produto. E além de repassar o protetor, depois de entrar no mar ou na piscina, há outros cuidados para evitar queimaduras. Existe até uma regrinha, que é a regra da colher de chá, que a gente chama. Que se usar uma colher de chá para a região do rosto e pescoço, duas colheres de chá para tronco, uma colher de chá para cada braço e antebraço e duas colheres de chá para cada coxa e perna. Essa seria a quantidade adequada do protetor solar. Use chapéu, use óculos escuros. E nas crianças, essas roupas contra proteção ultravioleta são fundamentais. Na farmácia, são inúmeras as opções de marcas, fatores e preços. Os protetores com cor agradam a clientela, especialmente as mulheres. É uma maneira de estar protegida e um pouquinho maquiada. O pessoal está atrás de um protetor, mas com cor também. O pessoal quer ficar com a pele cuidada, mas também com aquela sensação de corzinha no rosto. A gente não vê o resultado agora. A gente vê daqui a 5, 10 anos, 20 anos. Porque a gente envelhece muito assim. A gente pode dizer, ah, tenho 30 anos, mas a tua pele vai estar de 50. Porque, ah, eu não cuido, não cuidei na adolescência, não cuidei quando eu tinha uns 25. É a prevenção. Por isso, a orientação mais importante é tornar a proteção parte da rotina. Quanto mais cedo, melhor. Ensinar esse hábito. Porque a gente sabe também que a chance de desenvolver câncer de pele no futuro, se esse hábito começa a ser bem no início, reduzem 40 vezes. Então é bem importante. A partir dos 6 meses de idade, já super indicados do filtro solar. Ismael e Maria são exemplos. O hábito surge a partir de problemas de outras pessoas da família. A minha sogra, que é, ela tem a pele tão branca quanto a dela, assim, né? E ela tem que usar o fator, às vezes, 70, 80. Eu uso por conta da minha pele também, que é mista. E ela também, porque é nova, a pele é muito branca. Então, a gente sempre usa. E também tem os raios ultravioletas, que são muito perigosos. Tem que cuidar todo dia de sua pele natural. Tá aí, né, a guria dando já a dica pra gente. E pros veranistas, além do uso do protetor solar pra se proteger do sol, também é preciso ter cuidado ao entrar no mar. Isso porque o número de lesões por causa das águas vivas aumentou no litoral gaúcho. Na manhã desta terça-feira, milhares de águas vivas apareceram na beira da Praia do Cassino, em Rio Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, de 15 de dezembro até 8 de janeiro, mais de mil ocorrências de lesões por águas vivas foram registradas no litoral sul. 936 delas somente na Praia do Cassino. Os bombeiros pedem atenção dos banhistas e reforçam que, em caso de alguma reação alérgica pelo contato com o animal, as guaritas presentes no local devem ser procuradas. Apesar do susto, os especialistas afirmam que a espécie encontrada na beira do mar não é a que causa lesões, mas o contato deve ser evitado. E esse período de férias e de diversão nas praias aumenta a atenção para a mistura proibida entre bebida e direção. Desde dezembro, com o início da Operação Verão Total, as forças de segurança do Estado estão no litoral norte e na metade sul para realizar a balada segura, além de barreiras, abordagens e fiscalizações em bares e casas noturnas. E a gente vai saber mais sobre essa estratégia para evitar acidentes e mortes com o chefe da Divisão de Fiscalização de Trânsito e Ações Educativas, o Adriano Saraiva, que se conecta agora conosco. Adriano, como é que estão os números até agora? Tem muita gente infringindo a lei e o que a gente frisa aqui, né? Se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco, bem-vindo ao Redação TVE. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos os telespectadores. Exato. A Balada Segura, o DETRAN, através da sua equipe do Balada Segura, está no litoral desde o dia 16 de dezembro, quando oficialmente iniciou-se a Operação Verão Total, edição 2023-2024. De lá para cá já foram feitas 17 operações de fiscalização em praias ao longo de todo o litoral gaúcho, justamente buscando locais e pontos de concentração de grande fluxo de veículos, de grande movimentação de pessoas. Justamente no intuito de coibir essa mistura tão letal que é o álcool e a direção, que é o foco principal da Operação Balada Segura, para trazer uma tranquilidade ao veranista, trazer uma tranquilidade para quem vai se divertir, descansar, enfim, curtir as praias do litoral aí nesse período de verão. E, Adriano, muita gente, a gente sabe que vai para o litoral, vai para esse local das praias e acredita que as regras mudam nesse local. Então, tem um papel importante a conscientização também de que, mesmo em cidades pequenas, com relação ao que as pessoas muitas vezes estão acostumadas, em vias e em locais de aglomeração na praia, não dá para misturar bebida e direção, né? Isso, muito bem colocado. Não é porque estamos fora dos grandes centros urbanos, ali da capital, que as regras vão mudar. O Código Transbrasileiro, ele vale em todo o território nacional e independente de digitação do ano. Então, realmente, é importante essa conscientização. Paralelo às ações de fiscalização, de blitz, né? Para coibir esse tipo de comportamento, o DETRAN tem uma ação educativa também muito forte que contempla ali a Escola Pública de Trânsito, o DETRAN, e também a equipe do Balada Segura, onde, durante o dia, a partir de amanhã, iniciam-se ações educativas com os veranistas que estão transitando pelas praias. Então, com orientação, distribuição de material pedagógico, distribuição de kits do Balada Segura, justamente para tentar conscientizar e as pessoas saberem o real motivo da presença da equipe do Balada, da presença da Escola Pública de Trânsito, que é justamente para ajudar, para trazer essa serenidade aos veranistas e tentar buscar uma parceria com a própria sociedade para que esses acidentes de trânsito, essas ocorrências, esses sinistros, acabem diminuindo e, né, que, se Deus quiser, uma hora, talvez, extintos. É preciso colaborar, né, como você falava, né, Adriano, todo mundo, né, ficar vigilante para que a gente não tenha esses acidentes e, além, né, desse trabalho de conscientização que a gente falava que é importante, a gente sabe que a fiscalização é essencial, né, e o DETRAN tem tido um retorno importante com relação ao teste do bafômetro, né, ele tem evitado muito esses acidentes também nessa Operação Verão. Exato. A Operação Balada Segura, hoje ela já está, vamos dizer assim, no seio da sociedade, né, é uma ação que tem o apoio das pessoas e, por isso mesmo, consegue atingir os seus objetivos, no sentido de tentar conscientizar e também coibir para que aconteça o que a sociedade não quer, ou seja, que pessoas, né, que, mesmo num percentual muito pequeno, acabem fazendo essa ingestão de álcool e combinado com direção e tragam riscos, né, para si mesmo e para outros, para outras pessoas que estejam ao seu redor. Então, a Balada Segura tem esse foco, tem esse foco na preservação da vida, na questão de conscientização, na questão educativa e também, é claro, na questão da fiscalização, para que todos possam, né, como eu já falei, ter um verão aí saudável, ter um verão tranquilo. Ó, Adriana, a gente deixa, então, né, esse apelo, né, que todo mundo cuide, né, mantenha aí essa regra que a gente sabe, que é não misturar bebida com direção, se for beber, pegar alguma carona com alguém que está sóbrio, né, buscar uma outra forma de retornar, né, a gente sabe que é possível, né, sempre ter uma outra alternativa que não misturar bebida com direção, a gente deixa esse apelo e eu agradeço demais a sua entrevista, o Adriano Usaraiva, que é chefe de fiscalização de trânsito e ações educativas. Uma boa noite, viu, para você e bom trabalho aí para você e para a sua equipe, Adriano. Boa noite e agradeço a oportunidade aí do canal. Muito obrigado. E a gente segue agora com as informações do tempo. A chance de temporais deve continuar pelos próximos dias por conta do calor e da alta umidade. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso amarelo de perigo potencial para o risco dessas tempestades de verão que podem vir acompanhadas de queda de granizo e rajadas de vento de até 60 km por hora. O alerta abrange todo o estado e é válido até amanhã, amanhã de quinta-feira. E a gente vai ver agora no mapa da previsão como ficam as condições do tempo para amanhã. Vamos conferir. Uma massa de ar quente e úmido vinda do norte do país se espalha pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, favorecendo a formação de nuvens carregadas em boa parte do território gaúcho. As pancadas de chuva devem ser passageiras, mas os volumes de água podem chegar a mais de 50 mm por dia em alguns pontos. Há alto risco de tempestades isoladas no oeste, na região central, no noroeste e na região metropolitana da capital. Apesar da sensação de abafamento, as temperaturas diminuem um pouco em comparação com os últimos dias por conta da instabilidade, principalmente na metade sul do estado. Em Porto Alegre, um dia abafado, com céu nublado, tempo instável e mínima de 23, máxima de 32 graus. Variação de 21 a 29 graus em Rio Grande e no litoral norte, muito calor. Os termômetros vão dos 24 aos 34 graus em Torres. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, você vai saber por que uma florzinha amarela que enfeita os campos gaúchos é a principal responsável pela morte de bovinos no Rio Grande do Sul. Redação TVE está de volta com uma notícia triste. Morreu um dos feridos na explosão que ocorreu na semana passada num condomínio da Zona Norte de Porto Alegre. Tiago Lemos, de 38 anos, estava internado no Hospital Cristo Redentor desde o acidente. Ele sofreu queimaduras em 90% do corpo e teve falência múltipla dos órgãos. De acordo com o Grupo Hospitalar Conceição, ainda há mais uma pessoa que segue internada na UTI do hospital em estado grave. Todos os demais feridos, incluindo dois bombeiros, já receberam alta. A explosão foi provocada por um vazamento de gás que atingiu a Torre 10 do Conjunto Habitacional durante a madrugada da última quinta-feira, dia 4 de janeiro. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas. Devido ao impacto, quatro dos 22 prédios construídos no bairro Rubemberta foram interditados por risco de desabamento. Ao menos 60 moradores seguem sem poder retornar para suas casas. E na tarde de hoje, uma reunião entre Defensoria Pública, Ministério Público e a Prefeitura de Porto Alegre foi realizada para tratar desse caso. A Defensoria Pública tem coletado depoimentos dos moradores para uma possível futura responsabilização dos envolvidos na tragédia. E a capital já conta com oito tótens de segurança em funcionamento em áreas onde o fluxo de pessoas é mais intenso. A ideia é aumentar a sensação de proteção pelo vídeo monitoramento 24 horas. A interatividade do equipamento também permite entrar em contato com as centrais da Guarda Municipal. O primeiro tótem instalado foi este, na Orla do Guaíba, próximo ao gasômetro. O equipamento tem sistema de reconhecimento facial, antivandalismo e antitrote. De acordo com cada área, emite alertas e informações. Para trabalhar como ambulante no trecho 1 da Orla, é necessário solicitar autorização para a sala do empreendedor. No total, são seis câmeras. Cinco monitoram, com cobertura de 360 graus, e uma menor identifica quem aperta o botão de emergência. É um botão de pânico, então ele é para situações de emergência. Mas aí vai atender direto na central da guarda, eles vão dar o atendimento de acordo com o tipo de ocorrência. A primeira central que atende é aqui da Orla mesmo. Aqui na Orla 1 tem o posto da guarda, ele dá esse atendimento especializado no tótem. E ele também tem uma redundância lá no nosso centro integrado de controle. Então lá fica um segundo atendimento. Aí dependendo da situação, porque o ideal é que seja só situações de segurança. Mas daqui a pouco é alguém que esteja passando mal, precisa de alguma ajuda, de alguma assistência. Então a guarda vai dar um encaminhamento de acordo com o tipo de ocorrência. Na Orla são dois tótens. Há outros em locais como Auditório Araújo Viana, Mercado Público, Pop Center e Rodoviária. A prefeitura alugou dez equipamentos. Os últimos a entrar em operação são os da Praça da Matriz e do viaduto Otávio Rocha. O monitoramento foi contratado por um ano ao custo de dois milhões e meio de reais. Como a gente não tem condições de ter um guarda a cada dois metros, então essa é uma forma de a gente multiplicar o nosso efetivo. Então a pessoa sabe que chegando no tótem, ela vai ter uma comunicação direta com a guarda. E você conhece a florzinha amarela chamada Maria Mole? Pois essa planta, tão atrativa nos campos do Rio Grande do Sul, é uma das principais causas de morte de bovinos no estado. Há uma perda estimada de 30 mil a 40 mil cabeças por ano, conforme a Secretaria de Agricultura e Pecuária. A reportagem da TV Cachoeira do Sul, a nossa parceira na região central, foi conferir os prejuízos provocados pela planta na pecuária do município. A Maria Mole mata por ano de 30 a 40 mil cabeças de gado em solo gaúcho. Por razões ambientais, a planta é abundante e se tornou a maior causa de morte de bovinos no estado, oscilando em algumas regiões com a tristeza parasitária bovina. A letalidade é de praticamente 100%. Apesar de visualmente ser muito bonita, a fase florida da planta não interfere muito nesse índice de mortalidade. Segundo o médico veterinário Carlos Alberto Vieira da Cunha, a Maria Mole se torna mais letal na fase de crescimento, quando concentram maior teor tóxico. Elas aparecem em vários locais, vai depender da espécie e do local, mas todas elas são tóxicas, umas em maior ou menor grau. E, na verdade, o grande problema do senécio, da intoxicação para a Maria Mole, está na época que ela está recém-brotando. O tamanho da planta é muito pequeno, ela ainda não tem flor. Então, o alcaloide, que é tóxico, está mais concentrado nas pequenas mudas. E nessa época, justamente que ela está brotando, a maior parte das espécies brota, nesta época de outono e inverno, existe um vazio forrageiro. Pouco pasto, pouca oferta de pasto. Então, o bovino, como tem o hábito no pastejo de passar a língua e recolher todo o alimento, com a língua, diferente de ovinos e equinos, por exemplo, que pinçam e são mais seletivos, o bovino, numa restrição alimentar, ele passa a língua e leva o que ele conseguir colher. E é justamente nessa fase pequena que os animais não conseguem identificar ou separar a planta que eles acabam ingerindo. Essas plantas tóxicas, então, o senécio, a Maria Mole, que, quando é muda, tem esse alcalóide, que é tóxico, mais concentrado. Na chácara da Simone, tem a presença de Maria Mole e a planta já trouxe um prejuízo que ultrapassa os 15 mil reais com a perda de animais. O acometimento do gado é rápido. Em menos de 60 dias, há sinais de diarreia e perda de peso. Esse pequeno terneiro de holandesa apresenta reais sintomas de intoxicação da Maria Mole. É claro a diferença física dos dois animais na imagem. A aparência magra é um dos últimos estágios da ação da planta no organismo do bicho. No começo foi bem complicado, porque a gente não acreditou muito nessa situação da Maria Mole. A gente foi tratando, foi brigando com medicação e coisas, elas vão decaindo, vão ficando mais magra, vão emagrecendo bastante, perdem o apetite, deitam e não têm força para levantar, a gente tem que ajudar. E daí a gente foi, né, o meu marido foi no veterinário, lá na Líder, conversou com ele e ele explicou que provavelmente era da Maria Mole, porque até era no período da Maria Mole. E daí ele nos falou, ele veio para casa e ele disse que não tinha uma medicação, ele até passou uma medicação que podia fazer, que ia amenizar, mas ele já disse que não salvaria. Ele vai levando uma lesão hepática, uma lesão no fígado, que acaba levando a cirrose, semelhante ao que nós vemos no ser humano, que acontece a cirrose por consumo de bebida alcoólica excessiva, ou por alguns medicamentos que são hepatotóxicos, que fazem mal para o fígado, e o quadro de cirrose é irreversível. E uma das saídas para fugir da Maria Mole, que está no campo, é alimentação no coxo, através do capim-a-çu. Só com essa medida, é possível ter o controle da alimentação desses animais. A gente precisa dar uma alimentação no coxo para ele conseguir, né, porque se é um gado de campo, tu larga e vai tranquilo. Mas o gado holandês precisa dar uma maia no coxo, e daí eu trituro o capim-a-çu, que é um pasto bem forte, assim, uma proteína boa. Outra possibilidade para agricultores que possuem extensões maiores de terra é o cultivo da pastagem, abrindo a oferta para esses animais. Quando tem uma oferta boa de pasto, tu evita que os animais colham qualquer alimento. Então, se tiver uma pastagem alta, inclusive, se tiver uma pastagem mais alta, inibe o crescimento, porque sombreia e inibe o crescimento da Maria Mole. As pastagens anuais de inverno, aveia, por exemplo, ela iria ser uma alternativa, né, de crescimento, né, numa época que a aveia cresce mais, então, do que a Maria Mole, de sombrear e não deixar, então, a Maria Mole tomar conta. A programação do Porto Verão Alegre começa amanhã com diversos espetáculos teatrais e musicais para quem fica aqui na capital. Um dos destaques é o encontro entre Edmidiou e Luciano Alves. Eles apresentam ao público as canções do próximo trabalho autoral juntos, intitulado Penúltimas Canções da Estrada. O show será no domingo, às sete da noite, no Centro Histórico Cultural Santa Casa, e os ingressos estão à disposição no portal do festival. A gente encerra com Edmidiou e Luciano Alves. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. A gravata dos fascistas e dos moçais Ela me trouxe um sonho de baunilha, café, cigarros, filosofia Para a gente se alimentar E o pesadelo de viver mais uma noite De loucuras abeçais Mandando as favas Toda sorte de discursos surreais Desvanecendo-se Em um beijo e um abraço Sua mão no meu cansaço Ouvindo para mais Esqueça Pois o tempo hoje corre Mais que antes Esqueça Não te grito Com o desejo dos amantes E o diabo Disfarçado de pastor Em cada esquina Gritando em todas as línguas Essa é sua sina E você não pode mais Sonhar trilhando a vida Pelo seu próprio caminho Com sua barba e desatino Você pode se queimar Esqueça Pois o vento vai soprar E vai ser forte Esqueça Mais um furacão Um terremoto Morreu morto pela lama Hoje o que mais se vende É a bestialidade imana A vida segue Engarravada e sufocada Pelo medo Já não há mais segredos A doutrina é profana Esqueça Esqueça Eu vou ser Abertura